Olá pessoal, paz e alegria em todos os corações, estamos aqui para a nossa preeleção de hoje na Associação Maternal Espírita, nossa AME, e para os nossos trabalhadores, os nossos frequentadores, os nossos assistidos da AME e também para todas as outras casas e todos os nossos confrades ou qualquer um que queira nos ouvir nesse momento de preeleção, estamos aqui imbuídos nessa tarefa de passar um pouquinho, pelo menos online, para as nossas preeleções. Nós somos trabalhadores da sexta-feira, costumamos dirigir os trabalhos no salão e hoje, especificamente, é a nossa preeleção, que é a Justiça das Aflições, Justiça das Aflições, que pode ser muito interessante para o momento que nós estamos passando também, falar um pouquinho sobre isso. Eu vou pegar o Evangelho para ler o preâmbulo para vocês e depois a gente começa a comentar um pouco, falar um pouquinho, pouquinho, para poder a gente não se alongar bastante, porque a gente sabe que vídeo não é tão interessante a gente ficar um tempão escutando o monólogo, não, né? Então vamos fazer, tentar ser o mais racionais, o mais racionalizar essa preeleção aqui também. Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, esse é o maior capítulo que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam a importância. E é justamente as promessas que Jesus faz para a gente quando ele diz, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora têm de some porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais porque rireis. Essas passagens estão no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. E ainda Lucas também diz, Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Interessante essas promessas de Jesus que é justamente para a gente analisar essa justiça das aflições. Por que dessas aflições? Ao mesmo tempo que a gente vê aqui que Jesus fala que nós somos bem-aventurados e nós passamos por essas dificuldades. Por que seremos bem-aventurados? Olha que interessante essa interpretação que a doutrina espírita dá para a gente nessa passagem. Porque as compensações que Jesus promete aqui aos aflitos da terra, elas só podem ser realizadas na vida futura. Porque sem a certeza no porvir, sem a certeza no futuro, essas máximas seriam um contrassenso, seriam um engordo, seriam uma enganação. E vocês acham que Jesus vem aqui enganar alguém? Vem aqui falar alguma coisa de enganação para alguém? Mas mesmo com essa certeza que Jesus passa para a gente, se nós estamos sofrendo, se nós estamos desconsolados, se nós estamos desesperados, se nós estamos passando por dificuldades, nós seremos agraciados com o reino de Deus e até sermos melhores, temos que sim pensar exatamente na vida futura. Mas mesmo com essa certeza, a gente compreende dificilmente por que tem que sofrer para ser feliz. Foi uma das maiores dúvidas que Eurípides Barzanufo, que é um dos baluartes da doutrina espírita, tinha. Quando ele lia o Evangelho e via as bem-aventuranças e não conseguia entender por que essa gente teria que sofrer para ser feliz. Ele só foi conseguir entender isso a partir do momento que ele se tornou espírita. aí ele entendeu. Porque quando ele se tornou espírita, ele compreendeu a reencarnação. Ele compreendeu a lei da reencarnação. Compreendeu por que a gente passa por dificuldades. Compreendeu onde a gente chega várias vezes nessas idas e vindas. Mas é difícil as pessoas pensarem assim. Por que tem que ser feliz? E por que tem que sofrer para ser feliz? E ao mesmo tempo se questiona, por que uns nascem na miséria, outros nascem na opulência, por que uns nascem ricos, outros nascem pobres, por que uns nascem com defeitos, outros nascem sãos. Porque homens virtuosos se dão bem e se dão mal, e homens tão mal às vezes se dão bem. Olha que interessante essas colocações aqui dos Espíritos superiores para nós. Por que dessas coisas? Porque ao mesmo tempo, se nós temos a certeza e a nossa convicção de que Deus é soberanamente justo e bom, e tudo que acontece é justiça, então o que acontecer é porque é justo. É porque temos que passar, é porque temos que enfrentar aquela dificuldade. Porque Deus não comete injustiça com ninguém. Ele é soberanamente justo e bom. Se nós acreditamos em Deus, sabemos que as aflições que passamos são justas. Não é que a gente tem que passar com a cabeça baixa. Passar com aceitação, com resignação. Isso que é importante. E sabermos que as dificuldades de hoje são exatamente o benefício que nós teremos amanhã. Para me melhorar de uma doença, eu tenho que receber, às vezes, um remédio forte. Para me melhorar de um problema que eu esteja de saúde, às vezes, tenho que fazer uma cirurgia. Eu vou sofrer com aquilo, mas na frente eu vou melhorar. Então, quando nós admitimos a justiça de Deus, nós sabemos que tudo, todo efeito que nós passamos, existe uma causa. E se a causa é, e se Deus é justo, a causa também deve ser justa. Agora, nós temos, a gente, às vezes, confunde muito. Principalmente nós espíritas ou espiritualistas que temos uma ideia de reencarnação, que temos uma ideia de várias vivências. Que temos a ideia, não. Que temos a convicção de várias vivências. Porque reencarnação não é questão de acreditar ou deixar de acreditar. É uma lei natural que todo mundo vai passar. É como a sogra de um amigo meu disse, eu não acredito em reencarnação. Aí ele respondeu, a senhora não precisa acreditar, mas vai ter que reencarnar de qualquer jeito. Então, eu posso não acreditar em nascer, mas eu vou ter que nascer. Eu posso não acreditar na morte, mas eu vou morrer. Eu posso não acreditar na reencarnação, mas eu vou reencarnar. Então, é uma questão de lei natural. Uma questão de convicção de todos nós que somos reencarnacionistas. Mas nós temos as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. O que nós não podemos é, muitas vezes, ficar sempre colocando a culpa nas causas anteriores das aflições. Isso é que nós não podemos, né? Porque todas essas vicissitudes, uma tem as suas causas no presente e outras tem a causa no passado, né? Outras fora dessa vivência que nós estamos vivendo agora. Quando a gente remonta muitas coisas, quando a gente começa a analisar muitas coisas que acontecem conosco e com outras pessoas, nós vamos perceber que a causa é aqui. Não é antes. A maioria, digamos assim. Porque as causas anteriores, Deus cobra da gente em suaves prestações. Eu tenho um tema no livro Entre o Coração e a Razão que chama Reencarnação, Processo Contínuo de Educação. Que a gente fala que os saldos que nós temos negativo, nós vamos diluindo devagarzinho. É como se a gente estivesse na escola e fizesse várias matérias e repetisse uma matéria. Nós vamos passar para o ano que vem. Vamos entrar nas matérias novas. Mas aquela matéria que nós não fizemos bem, nós vamos ter que fazer de novo. Que chama dependência. Então, nossas dívidas são as nossas dependências que nós temos que colocar em dia e em outras. De modo que a gente está vivendo essa vida normalmente e acertando muitas dependências que nós deixamos. Mas nem por isso nós temos que olhar para trás, temos que olhar para a frente. Mas a gente causa muitas coisas no futuro, agora. Que são as causas atuais das aflições. Como diz o Evangelho. Quantos homens caem por sua própria culpa? Sua própria culpa. Não pode botar culpa em ninguém. Quantas vítimas da imprevidência que existe, do seu orgulho, da sua ambição. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, por falta de perseverança. Olha só que interessante. Porque imprevidência é algo que a gente está fazendo sem pensar. E eu fazendo sem pensar, eu posso ter na frente o desgosto por isso. Então se eu sou uma pessoa, por exemplo, que tem vícios. Eu fumo demais, eu bebo demais, eu uso drogas, eu como demais, tudo isso. As consequências disso, ou o efeito disso, será nessa própria encarnação. Então muitas pessoas estão sofrendo do coração e dizem, Poxa vida, o que será que eu fiz no passado para sofrer do coração? Ora, como que era a sua vida agora? Você foi uma pessoa regrada? Você foi uma pessoa que fez as coisas corretas? Não, não foi? Então é consequência agora. É causa atual da aflição. A causa foi agora mesmo. Se está acontecendo no efeito, agora mesmo. Quantas uniões infelizes que a gente vê? Quantos casamentos maus? Muitas vezes porque foram unidos por interesse, por vaidade. Vaidade pessoal, por dinheiro, por interesses exclusos. E o coração não estava ditando nada. Não era o amor que estava dizendo nada. Porque quando Deus fala que o homem, que Deus uniu o homem e o separa, é a coisa mais legal. Agora quando está separando a gente pergunta, mas era Deus que tinha unido? Ou a gente tinha se unido por nossa própria conta e agora estamos sofrendo as consequências de uma decisão incorreta que nós fizemos? Nem todos os casos devem ser tratados dessa maneira. Mas a maioria sim. Quantas doenças, quantos aleijões são efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem? Olha que coisa interessante. A gente pega um carro, quer andar a 200 por hora, bate o carro e acha que aquilo ali foi porque na outra encarnação você fez alguma coisa errada e esquece da besteira que você estava fazendo com o carro. Da intemperança do ser humano. O que está acontecendo agora com esse mal que está passando aí na humanidade? Foi Deus que mandou? Nós não somos mais assim, né? De pensar que é Deus que está mandando. Deus só manda coisa boa para a gente. As lições também vêm, mas a intemperança é nossa. Se nós estamos passando por essa dificuldade, foi nós próprios que causamos e não Deus. Talvez Deus esteja comandando todos os seus subordinados, trabalhadores, espíritos de luz, para ajudar a gente a sair dessa. Isso eu tenho certeza. Mas não foi Ele que mandou, não foi não. Foi a nossa intemperança, foi a nossa imprevidência que fez com que a gente recebesse essas coisas que invariavelmente nós recebemos. Não é a primeira vez e nem será a última. Cabe a nós mudarmos para melhor. Quantos pais reclamam dos filhos? Acham que o filho dá trabalho, acham que o filho é ruim. Mas e como você criou esse filho quando ele era pequeno? Deixou ele fazer tudo que ele queria? Deixou fazer ele, ele fez todos os gostos dele? Não conseguiu educar de maneira eficiente e eficaz? Então o que acontece? Você pode ter um filho que seja lá na frente, continue sendo aquela criança que era lá atrás, querendo mandar em tudo, querendo ter direito de tudo, querendo fazer tudo. E quando sai da nossa alçada, às vezes passa para a alçada da justiça e sofre. Mas os pais também sofrem. E muitos, quando colocam a mão na consciência, falam, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás e fazer diferente, eu faria tudo diferente. E a gente pergunta, a quem? A quem nós devemos, se devem todas essas aflições, se não a nós mesmos? Essas aqui que nós estamos falando. Não foi nada de antes, foi de agora. E a maioria é de agora, como nós falamos antes. Calculamos aí com 70% das aflições que nós passamos, são consequência dos nossos próprios atos nessa encarnação. Então, a lei humana, quando tem um monte de coisa errada, ela alcança isso aí e pune. Mas tem coisa que a gente faz contra nós mesmos, que a lei humana não consegue punir. Então, nós somos punidos por nós mesmos. Somos punidos por aquilo de errado que nós fazemos. Então, se segue o seguinte. Que seja pequeno ou seja grande a falha que nós comentamos, uma hora nós temos que acertar. Temos que fazer o máximo, então, para diminuir essas faltas. Para fazer o mais certo possível. Ser hoje, melhor do que nós somos ontem. Ser amanhã, melhor do que nós somos hoje. Vamos traçar metas de bondade na nossa vida. Traçar metas de caridade, de amor ao próximo. Isso, sim, faz com que a gente amenize o que vem pela frente. O trabalho, é muito importante o trabalho no bem. Como a frase do nosso querido Chico Xavier, que diz. Todas as vezes que a justiça divina nos procura para um acerto de contas e nos encontra trabalhando, ela passa direto. Porque o trabalho é o que faz a gente mover tudo. Inclusive, o nosso eu. O nosso ser interior. Agora, para finalizar esse tópico aqui. A experiência chega para todos nós. Mas, às vezes, chega tarde. Às vezes, chega tarde. E a gente fala, poxa vida. Perdi a minha vida. Quantas coisas que eu poderia ter feito melhor e não fiz melhor. Quantas coisas eu poderia ter feito corretamente e não fiz. Errei e agora não tem mais jeito. Mas não podemos pensar assim. Por que não podemos pensar assim? Pela lei da reencarnação. Vamos tentar melhorar o máximo possível. Mas como o sol nasce para os bons e para os maus, nasce para todo mundo no outro dia. Como o trabalhador que não trabalhou bem no dia anterior, amanhã vai ter outra oportunidade de começar a trabalhar. E é desse jeito também para as nossas vidas. Nós teremos outras oportunidades. Nós teremos outras chances. Teremos uma nova vida após a noite do túmulo. Teremos uma nova oportunidade. Então, que aproveitamos melhor. Agora, vamos esperar a oportunidade agora, para a próxima? Ou já podemos começar a fazer alguma coisa melhor nessa? A partir de agora? Porque se eu falar, ah, na próxima encarnação eu aceito, você vai voltar na outra encarnação cheio de acertos para fazer. Então, temos que começar agora, nesse trabalho que nós falamos aqui da frase do nosso querido Chico Xavier, que fez aniversário ontem, dia 2 de abril, né? De 1910, ele nasceu na cidadezinha de Pedro Leopoldo. E eram 110 anos que Chico estaria completando ontem, aqui, nessa encarnação. Então, ainda continua valendo. Mesmo lá onde ele está, é aniversário dele. Pessoal, o que são as causas anteriores das aflições? Essas aí são as que parecem que interessam mais para a gente. Porque a gente sempre botava conta nas anteriores. Existe, com certeza. Muitas coisas que estão acontecendo nas nossas vidas, né? Quando o mal não foi provocado nessa vida, provavelmente é porque foi outra. Foi outra vida. E quais são esses? Olha, a pessoa pode nascer cega. A pessoa pode nascer surda. Ela pode nascer muda. A pessoa pode nascer com arejão. A pessoa pode nascer com problema já cardíaco. A pessoa pode nascer com algum problema mental. Tudo isso são causas anteriores das aflições. E que prova mais ainda a reencarnação. Olha, escolhi já acertar a minha conta na próxima encarnação. Tem uma história muito interessante de Jesus com o cego Bartimeu. Não sei se vocês conhecem. O cego Bartimeu era cego de nascença. E Jesus curou o cego Bartimeu. E ao curar o cego Bartimeu, os discípulos perguntaram. Mestre, quem fez alguma coisa de errado para ele nascer assim? Foi ele ou foi alguém que fez? Jesus falou, ele veio dar o testemunho. Mas olha, interessante, não é a resposta de Jesus. Mas interessante a pergunta dos discípulos. Fala, foi ele que fez alguma coisa errada? Se ele fez alguma coisa errada e nasceu cego, é porque foi outra encarnação. E não nessa que ele estava passando. Existem N exemplos de reencarnação na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento. E que a doutrina espírita trabalha muito bem nas explicações dessas coisas. Então, voltando. Flagelos humanos, perda de entes queridos, pessoas que perdem fortuna. Muitas vezes são causas anteriores. Temos que passar por essas coisas aí. Flagelos, catástrofes naturais, epidemias, pandemias. Essas coisas que passam. Será que não é coletivo? Também? Embora tenha sido provocado por nós mesmos homens, mas não é algo coletivo? Com certeza é coletivo. O mundo tem que mudar. O mundo tem que ser outro. Temos que pegar esse conceito e na frente agradecer o remédio amargo que tivemos que tomar para aprender a ser melhores. Então, os que nascem nessas condições que nós falamos, seguramente não fizeram nada de errado nessa vida para nascer assim. Então, provavelmente, é causas anteriores das aflições. Aconteceu em outras encarnações. Aconteceu esses problemas. Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até o momento. Nenhuma filosofia consegue explicar isso. Por que as pessoas vieram com certos tipos de anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seria a negação da justiça e da providência de Deus. Segundo a hipótese da criação da alma com o corpo ao mesmo tempo. Olha só, se o corpo fosse criado com a alma ao mesmo tempo, não aceitaríamos a justiça de Deus. Aí a gente volta lá na pergunta. Por que o nasce cego? Outro nasce enxergando. Por que o nasce surdo? Outro nasce ouvindo. Por que o nasce aleijado? Outro nasce perfeito. Por que o nasce problema mental? Outro nasce perfeitinho. Olha que interessante. Se não existisse a reencarnação, Deus não seria justo. E Deus é justo. Seja para causas anteriores ou para a causa atual. Então, entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter sua causa. E Deus não pune. Nem pelo bem que nós não fizemos, nem pelo mal que deixamos de fazer. Então, se estamos punidos, pelo mal que não fizemos também, é a mesma coisa. Mas, se nós estamos sendo punidos, é porque fizemos alguma coisa incorreta. Alguma coisa que nós não poderíamos fazer e acabamos fazendo. Mas vale lembrar também que existem as provas. Muitas vezes, tudo isso que nós estamos falando, pode ser uma provação. Então, não vamos taxar que a pessoa é desse jeito ou daquele, porque ela fez alguma coisa errada no passado. Ela pode estar escolhendo uma prova. Espíritos que já estão em um certo grau de adiantamento, que escolhem missões mais difíceis, que vão conseguir evoluir mais ainda se passar por aquilo. Então, nós vamos encontrar muita gente com problema, que na realidade não é um problema. É uma provação. De modos que nem toda provação é expiação, mas toda expiação é prova. Então, eu posso estar sendo provado sem precisar expiar. Agora, se eu estou expiando, eu estou sendo provado também. Então, não há expiação sem prova. Mas há prova sem expiação. Eu posso estar passando pela dificuldade, mas não foi porque fiz nada errado. É porque eu escolhi voluntariamente a querer crescer mais. Nosso livro, que tem o título de Campo de Luz, Excursão à Terra, ou o livro Depois das Sombras ao Alvarecer, que nós temos o caso do nosso amigo Ângelo, que foi um portador da síndrome de Down na encarnação anterior, que mostra muito isso para a gente no plano espiritual. Lá nós encontramos um trabalho muito interessante de pessoas que estão se preparando para ser instrutores ou que vão lidar no trabalho científico ou no cuidado com os portadores da síndrome de Down. Muitos deles se voluntariam a nascer com a síndrome de Down para, na próxima encarnação, vir trabalhar com eles. Olha que interessante. Porque quem vive aquilo vai entender muito mais. Quem vive a situação entende muito mais. Quem já foi doente de certa coisa entende outro doente. Então, que síndrome de Down seja doente, pelo amor de Deus. É uma síndrome, né? Eles são tão inteligentes quanto o nosso, são um pouquinho mais lentos. Mas, existe lá muitos voluntários. Nessa encarnação, eu vou com a síndrome para passar por isso, aprender mais e depois aplicar aquilo que eu aprendi na prática em outra encarnação ajudando. Viu que interessante essas causas anteriores das aflições, mas muitas vezes pode ser provação. Então, não vamos ficar taxando ninguém nisso, não. Ah, aquela pessoa não tem um braço. Ela arrancou o braço de outro em outra encarnação. Pelo amor de Deus. Mesmo que isso aí pode ter sido alguma coisa que ela fez errada com ela mesma em outra encarnação, né? Não foi que ela fez mal para o outro. Pode ter sido feito mal com ela mesma e você botou algum problema nessa daqui agora, né? Então, essa parte é muito interessante. Outra parte interessante que nós encontramos nesse capítulo aqui é o esquecimento do passado. E muita gente fala, pô, se existe encarnação, se eu já tive outra vida, por que eu não lembro? Graças a Deus a gente não lembra. Já pensou se a gente lembrasse? Olha que maravilha Deus fez para a gente, como o Chico Xavier também fala. Todos os dias das nossas vidas são um livro em branco, com muitas páginas. O que você colocar nas páginas desse livro é por sua conta. O livro está em branco. Nós recebemos esse livro na nossa encarnação. Olha, vai lá e escreva uma nova história para você. Esqueça do que ficou para trás. Aquele livro seu, que foi todo borrado, ficou para trás. Escreva agora uma nova existência, uma nova história para a sua vida. É assim que funciona. Imagine se a gente lembrasse. Imagine a gente passar na frente de um palácio, empurrando uma carrocinha, que não é nada demais. É louvável o trabalho de todas as maneiras. Mas você olhar para o palácio e falar, na outra encarnação, eu era o dono desse palácio. A pessoa não iria viver. Ela ia entrar em depressão, ela ia entrar em desespero, ela não ia se conformar. Ia virar um caos isso aqui. Eu sempre conto a história da mãe, que teve um neném, lá na maternidade, no 12º andar, ela sabendo da encarnação anterior. Quando o neném vem para o colo dela, ela fala, me matou na encarnação passada. O que eu faço com você agora? Já pensou? E quantos filhos vêm para a nossa casa que a gente ama? Que muitas vezes pode ter feito uma coisa super errada conosco. Já pensou se a gente lembrasse? E esse filho que vem para a nossa casa, às vezes, e nós já maltratamos ele, nós já matamos, nós já fizemos o que quisemos com ele em outra encarnação. Já pensou? Ele nem viria. Nem ia querer vir. Pode ser revoltado. Então, vamos agradecer o esquecimento do passado. Não precisamos ficar preocupados com isso. É claro que nós existem as terapias de vivências passadas, as regressões, que muitas vezes a gente entra em certo tipo de problema mental. Você precisa ter acesso a alguma coisa daquilo ali e um profissional bem competente vai avaliar se a gente tem necessidade ou não. Agora, a gente nunca deve ir atrás por curiosidade. A gente nunca deve ir atrás porque a gente tem vontade de saber. Não. Então, a gente tem que tentar melhorar. Melhorar hoje. Como é que a gente faz para corrigir o que nós fizemos errado no passado? Trabalhando, melhor hoje. Então, não vamos esperar. Até nós espíritas, muitas vezes, ficamos assim, Poxa vida, minha vida é boa, minha vida é bacana. Será que eu vou ter que pagar alguma coisa ainda? Será que eu vou ter que acertar alguma coisa ainda? Será que eu vou me dar uma doença? Será que vai acontecer alguma coisa errada para me acertar isso? Para que ficar preocupado com isso? Vamos trabalhar. É o trabalho que faz com que a gente consiga ir para frente. Porque você trabalhando não vai ter tempo de ter nada com você. Agora, eu parado, eu trago tudo mentalmente para dentro de mim e só matizo. Acabo ficando doente com os meus próprios pensamentos. Não estou pensando muito no futuro, não. Já basta o dia de hoje, das coisas que acontecem. O futuro pertence a Deus. Mas eu faço o meu futuro hoje. Eu construo a minha próxima encarnação nessa encarnação. Atual. É aqui que eu construo a próxima e não depois. Olha, foi muito interessante a gente falar aqui sobre justiça das aflições. Agradeço a atenção de todos vocês. E vamos fazer as nossas vibrações. E também vamos aproveitar para fazer um passe coletivo. Então, eu queria pedir para vocês que vocês se concentrassem, que vocês mentalizassem o próprio corpo de vocês, recebendo boas energias. Essas energias podem ser energias totalmente espirituais, que são as equipes fascistas do choque anímico, que nós chamamos. Pedimos que dão esses passes a gente para equilibrar o nosso espírito, para equilibrar o nosso ser. Pedimos também para todos que necessitam da cura física também e espiritual ao mesmo tempo, que são as equipes do Pasteur II, as equipes fascistas, que cuidam tanto do corpo como do nosso espírito. Assim como se o nosso problema for só do corpo, que as equipes que trabalham só com a parte física também projetem em nós a nossa melhora. Pedimos também para a espiritualidade afastar os obsessores da nossa mente, dos nossos corações, da nossa vida. Que a gente possa ter a mentalidade voltada para o bem. Pedimos também um passe para as nossas crianças, um passe para todos eles que necessitam. E agradecemos as equipes que nesse momento entram na casa de cada um de nós, para nos ajudar, para nos auxiliar a nós recebermos esse passe salutar. Ao mesmo tempo, nós vamos agradecendo ao nosso Pai Criador Celestial, agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo a todas as fraternidades do bem, a Nossa Senhora, a Nossa Mãezinha Escritual. Agradecendo a Ismael, preposto de Jesus na nossa pátria, que recebeu a incumbência de transformar o Brasil em pátria do Evangelho e coração do mundo. Talvez seja o momento que Ele está mais precisando da gente, para nós realmente sermos o coração do mundo. Sermos aqueles que com amor vão conseguir melhorar esse mundo. Agradecemos aos nossos anjos guardiões e protetores, os guardiões da nossa casa, do nosso lar. E unidos a todos eles, vamos vibrando. Vibrando por todos aqueles nossos irmãos que sofrem. Mas especialmente hoje, pedimos vibrações para todas as equipes médicas, para todas as equipes de enfermaria, para todas as equipes que trabalham de alguma maneira na cura e no bem de todos que estão passando dificuldade nesse momento. Vibrando pelos cientistas, pelos infectologistas, pelos pesquisadores, para que recebam a mais inteligente força para conseguirem dominar essa situação. Vibremos pelos policiais, pela segurança do nosso país e de todo mundo também. Vibremos pelos nossos irmãos caminhoneiros que abastecem a nossa pátria, que abastecem todos nós. Vibremos pelos nossos garis que fazem a limpeza das nossas cidades. Vibremos pelos nossos irmãos motoboys que continuam trabalhando incessantemente também para nos ajudar. Vibremos pelos farmacêuticos, vivemos pelos comerciários, vivemos pelos autônomos, por todos os que estão envolvidos nesse momento do trabalho. Vibremos por todos nós que estamos nas nossas casas, que a gente se tranquilize, que a gente peça a toda espiritualidade amiga, equilíbrio, tranquilidade, para sabermos administrar essa situação. Vibremos por todos os dirigentes da nossa nação, que deixem de lado os resquícios de maldade, de corrupção, se voltem para o todo, se voltem para o povo, se voltem para os ensinamentos do Mestre Jesus, porque somos um país eminentemente cristão, por assim dizer, até totalmente cristão. É nessa hora que temos que dar o exemplo. Então, que os nossos dirigentes recebam as nossas vibrações, e todos os dirigentes do mundo recebam as nossas vibrações. Vibremos também pelos nossos trabalhadores espirituais, que incansavelmente estão determinados a limpar essa terra, a limpar também as nossas mentes e os nossos corações das maldades, que a gente teima ainda em deixar que habitem dentro de cada um de nós. Vibremos por todos esses trabalhadores, vibremos por todas as religiões, vibremos pela nossa família, vibremos pelo nosso lar. Que o nosso lar seja cercado com cordões fluídicos protetores, uma cúpula multicolorida, para que essas cores salutais venham até nós, nos ajudem, nos mentalizem, nos curem, nos fortaleçam. Que a paz e a harmonia do bem estejam entre nós e com todos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Que assim, em prece, com a alma cresce, aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Música Quanta luz, descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Música Paz e alegria em todos os corações. Eu queria mais um minutinho de vocês, que eu falei no começo, que era aniversário do nosso querido Chico Xavier. E hoje nós estamos aqui com a camiseta do programa Vivência Espírita, para vocês verem. Chiquinho está aqui no meio, né? Jesus, Alan Kardec, Chico Xavier e Jesus, o trio de luz da nossa terra. E eu queria cantar uma música em homenagem a ele, porque ontem foi aniversário. E essa música eu acho linda. É uma música do nosso irmão Juliano Lavarini Calazans, lá de Minas Gerais, que fez essa música chamada Chico Simplicidade. E é essa daqui que eu queria agradecer imensamente a essa figura de luz que esteve aqui entre nós. Nós tivemos o privilégio de conhecê-lo. E, menos não ter o conhecido pessoalmente, mas a maioria conheceu ele pelos vídeos, pela televisão e continua conhecendo, e pela grande obra. Mais de 500 livros. Que é o certo instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que guiou corações, mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite, em nobre missão. E trazer mensagens do além, de caridade e verdão. Ensinou que, embora não possamos no tempo voltar. Hoje é sempre o momento ideal, pra se recomeçar. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações, abrandou em muitos corações, a imensa saudade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier. Seu nome é Chico Simplicidade. Sublime ponte, Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade Até a próxima! Salve Chico Xavier!